Viva Cidadão e Cidadão! Silêncio! Tenha a palavra o Coronel Furgêncio. Minhas concidadão e minhas concidadonas! Cala a boca! Única! Única! Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A fogueira está queimando E um balão está subindo Antônio estava chorando E Pedro estava fugindo E no fim dessa história Ao apagar-se a fogueira João consulava Antônio E caiu na bebedeira Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Com a filha de João Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar E no fim dessa história E no fim dessa história Com a filha de João Com a filha de João Antônio ia se casar Ai Antônio Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Todo mundo Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Viva São João